Fala pessoal, Debbie coleção mais velho aqui trazendo mais de vocês e bom galera de trazer então um review duplo, tá? Essas duas figuras imaginex, tá? Que é o Duas Caras e o Charada, tá? Da nova coleção imaginex, tá? É, esse two pack aqui eu consegui recentemente ontem, tá, pessoal? Consegui ontem, tá? É, comprei aqui numa loja aqui da minha cidade, tá? É, ele vem, né, com duas caras, né, que eu tava querendo já há um tempão e o Charada com essa nova roupa. Eu já tenho o Charada também, depois eu de repente pego pra comparar, tá? Então vamos mostrar agora as figuras depois dos acessórios, mostrar o detalhe aqui do Duas Caras, vamos ver se vai focar, né? Essa minha câmera nos revisou, ó, focou, olha pessoal, que detalhe, que detalhe legal, pessoal, no rosto, duas caras. Essa figura aqui é uma outra figura que eu tenho, que eles só repintaram. Aqui, ó, articulações, braço, gira, tá? Gira, gira a mão também, cabeça também gira, pra um lado e pro outro, tá? Ó, senta, ele senta, tá? Dá pra deixar ele sentado, tá? O acessório que vem com duas caras, pessoal, peraí, deixa eu focar, é essa moeda aqui, ó, que de um lado é o Harvey em dente, tá? E do outro é a outra face do Harvey em dente queimada, do Duas Caras, muito legal. Vou mostrar o charada agora, tá? Vou deixar aqui de lado a moeda. Aqui, ó, focar primeiro, né? Focou, aí. Esse charada, pessoal, quando eu vi ele, falei, não, tem que pegar. Esse charada aqui é muito bonito, tá, pessoal? Melhor do que aquele outro que eu tenho, tá? Ah, ele vem com esse cetro, tá? De enigma, né? Típico do charada, né? Deixar aqui de lado, tá? Aqui tá o charada, né? Articulações cabeça, tá? Gira pra um lado e pro outro. Mesmo as articulações do Duas Caras, né? Mostrar só os detalhes. Aqui, ó, não sei se vai focar, não sei se vai focar, pessoal, mas tem uma interrogação aqui na gravata dele muito detalhado, pessoal, esse detalhe aqui, tá? Ele tem meio que um verde claro aqui, um verde escuro aqui, muito bem detalhado. E também as luvas dele muito legais mesmo, tá, pessoal? Muito legais mesmo, tá? Agora, pessoal, eu vou fazer umas poses aqui com eles pra encerrar o vídeo. Então, foi isso, pessoal. Esse foi o review do putado charada e do Duas Caras, mas não é que tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostam, já sabe, né? Deixe o seu like, se inscreve no meu canal e ative o sininho pra ser só podendo fazer minhas notificações. Até mais, galera. Fui!